E para falar um pouquinho mais sobre as comemorações do Bicentenário da Independência, dos atos realizados em diversas capitais, nós vamos conversar agora ao vivo com o General do Exército, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegóin. General, bom dia, obrigado pela atenção aqui com a CNN. A gente não está ouvindo, General, não sei se o problema é no microfone aí do senhor que pode estar... Meu, o problema é meu. Agora veio, veio o áudio. O problema é meu, perdão. Veio sim. Bom dia, bom dia a vocês, Rafael, Stephanie e a todos que nos acompanham pela CNN. Bom dia. O senhor acha que em algum momento as Forças Armadas foram utilizadas ontem como instrumento político pelo presidente Bolsonaro, General? Não, eu acho que não. Eu acho que é uma narrativa que interessa... As Forças Armadas passaram a estar na narrativa das duas candidaturas majoritárias. Uma que tenta atingi-la para atingir o presidente e outra do presidente que tenta aderir às Forças Armadas para desfrutar do seu prestígio, o seu prestígio das Forças Armadas que as pesquisas hoje mostram. E eu acho que o equilíbrio ficou muito, muito evidente. O palanque era político, não havia militares no palanque, havia militares na rua, na tropa. Não havia militares nas manifestações quando transformadas o palanque em palanque eleitoral. E as Forças Armadas participam como sempre participaram. Ou seja, é uma discussão muito parecida com a discussão da captura do verde e amarelo. Coloque aspas nisso. Quem sempre esteve, sempre esteve nas comemorações do 7 de setembro, desde provavelmente do 7 de setembro de 1823, foram as Forças Armadas. Elas sempre participaram. Desculpe, só interrompê-lo. Quando o presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, tira o desfile do centro do Rio de Janeiro, onde tradicionalmente acontecia, e leva para junto de uma manifestação que já estava marcada, em apoio a ele, as Forças Armadas, mesmo que não por vontade própria, não acabam se transformando também num ativo eleitoral do presidente da República? Fica ele no palanque dizendo que vai extirpar adversários, que vai trazer quem está fora para dentro das quatro linhas, e as aeronaves passando pelo céu soltando fumaça, os tanques desfilando. Não é uma participação política das Forças Armadas, mesmo que esse não seja o desejo das Forças Armadas? Pode ser interpretada como uma participação política, pode ser explorada por quem interessa contra participação política, mas não terá o mérito, ou o demérito, ou a influência nas pesquisas eleitorais. O presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas. Ele foi lá e fez o desfile, cancelaram o que eu lamento muito, que o desfile tenha saído da presidente Vargas, a presidente Vargas é o palco de todos os desfiles, é o palco de uma história importante da República Brasileira, também do Império. Aquele pedaço da presidente Vargas. Mas não vejo, acho que pelo contrário. Vocês viram alguma declaração? Alguém viu alguma declaração de algum chefe militar? Não, declaração não houve, mas também nunca tinha havido... Então eles cumpriram a ordem e o papel que lhes foi atribuído por quem tinha competência, que não era ilegal a ordem, entraram com o silêncio que a boa ética militar e as leis que regem a profissão militar impõem e saíram com o mesmo silêncio, cumprindo o papel deles. É, só o barulho das aeronaves e dos tanques em Copacabana, né? O barulho das aeronaves sempre teve. O barulho das aeronaves, eu não concordo com essa narrativa, acho que essa narrativa força muito um cenário que não é verdadeiro. O barulho das aeronaves sempre existiu no Brasil. Eu fui ontem ao desfile aqui em Porto Alegre, eu moro no Rio Grande do Sul, fui ao desfile em Porto Alegre, vi uma enorme festa popular, vi aeronaves de paraquedistas, como estou vendo agora nas imagens do Rio de Janeiro, que eu não tinha assistido, e não vi palanque. Não, eu concordo com o senhor, sempre houve, o que não houve era paraquedista pousando numa manifestação política, né? Mas na Getúlio Vargas... Paraquedistas pousando numa manifestação popular. Isso teve um papel, isso teve um viés político? Sim, teve. Mas nós tivemos uma mobilização monumental, monumental no Brasil pelos 200 anos. Quem quiser ver essa manifestação como palanque do presidente Bolsonaro, muito bem, é um discurso que cabe. Eu vejo como uma manifestação dos 200 anos de um país que foi construído há apenas 200 anos. Vamos olhar para o Brasil, que é um país enorme, com 215 milhões de habitantes, que tem uma história para contar de evolução, que tem enormes equívocos e que tem coragem de encarar os seus equívocos e procurar corrigi-los, que vem caminhando na boa direção, e eu não estou falando que vem caminhando agora, caminha nesses 200 anos na melhoria de todos os valores, e me diga, quem teria feito melhor? Não estou falando de pessoas. Quem, ao longo dessa história, onde, ao longo dessa história, se construiu um país mais pacífico, por exemplo, no mundo hoje, tremendamente conflagrado? Geral, eu... Quem, ao longo de 200 anos, teria construído um país com 10 vizinhos e que vive absolutamente em paz com 10 vizinhos? Eu não vou olhar para os 200 anos como palanque de quem quer que seja. Eu olho para essa gente com o mesmo orgulho que eu senti e fui para... Eu não fui para um palanque eleitoral. Eu fui para um palanque para homenagear quem construiu. E quando eu olho para trás, no dia em que eu penso no meu país, eu homenageio os homens e as mulheres que sofreram, morreram, frustraram-se e venceram para nos legar o que nós temos. Não reduziria isso a uma manifestação eleitoral? Eu acho descabido e uma confusão muito grande com um momento eleitoral extremamente polarizado. É verdadeiro. E com uma campanha que tem passado dos limites por diversos atores dessa campanha. General, o senhor já disse que não enxerga que houve um uso político das Forças Armadas no 7 de setembro ontem. A minha pergunta é se o senhor já viu, se o senhor enxerga um uso de um instrumento que é de Estado por pessoas que estão em situação de governo nesse instante. E caso isso fosse enxergado, qual seria o instrumento correto que as Forças Armadas têm, já que existe uma série de hierarquias, de códigos que têm que ser seguidos, para que um alerta fosse dado? Isso caberia ser feito? Eu veria o emprego das Forças Armadas cumprindo o papel de um ator eleitoral se nós tivéssemos visto apoio efetivo. É um desfile. O desfile foi para o presidente, o desfile foi para todas as pessoas que se reuniram, para as multidões que se reuniram. É uma homenagem que o Exército faz. Veja bem, o presidente estava lá, o presidente forçou para que as comemorações do 7 de setembro dos 200 anos fossem em Copacabana. Eu era vivo, era militar e comemorei os 150 anos da independência. Não foram nem em Copacabana, nem na Presidente Vargas. Foram no Monumento aos Mortos. Aliás, foi em São Paulo, na Avenida, perto aí do... Lá em São Paulo, ou aí em São Paulo, perto do Museu de Ipiranga. E a comemoração no Rio de Janeiro foi no Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial no Atejo. Então, olha... Ah, mas foi uma... Houve aproveitamento político? Se vocês me perguntarem assim, houve aproveitamento político? Sim, houve. Agora, eu discordo prontamente de que as Forças Armadas tenham participado desse aproveitamento político, cumpriram o seu papel, cumpriram o desfile que lhes tocava cumprir, como fizeram a vida inteira. Dessa vez, as autoridades competentes, com competência legal, definiram o que seria em outro lugar. Muito bem, vamos lá. Passaram. As Forças Armadas não ficaram ali a aplaudir o presidente, ou vaiar o presidente, ou bandeirinha do presidente. Não. Eu não... Honestamente, eu acho que essa narrativa acompanha a mesma narrativa que previa para ontem um caos e violência. E eu gostaria que alguém citasse um caso de violência. É a mesma narrativa que leva um ministro do STF a cancelar decretos presidenciais, com medo do que poderia acontecer ontem. E eu gostaria que alguém me relatasse um, um, não é meio, são dois, um caso de violência. Então, vejam bem, nós somos uma democracia consolidada para um povo que tem a democracia incorporada nos seus valores e que a cada minuto vem sendo questionado quanto aos seus valores democráticos. As pessoas que enxergaram isso como um palanque descabido vão rechaçar e terão possibilidade de rechaçar daqui a pouco. As pessoas que não consideraram como um palanque vão votar, vão apoiar. Alguns minutos atrás, o Fernando Molica e o Alexandre Borges externaram posições nesse sentido, que para mim parecem claras. Agora, misturar forças armadas nisso é misturar numa geleia real para mim uma instituição que estava cumprindo determinações que não são ilegais, que não são absolutamente ilegais. Descabido, eu seria tentar produzir, fazê-las aplaudir, enfim. Agora, se os jatos tivessem voado na Tijuca, o barulho chegaria aí da mesma forma. Os paraquedistas não saltariam em nenhum outro lugar que não fosse aberto, como são as praias do Rio de Janeiro. Não vejo, honestamente, eu não vejo. Primeiro bem, nós estamos numa campanha monumental, autofágica, contra a nossa democracia. Nós, nós estamos. Nós, mídia, nós, cidadãos, nós passamos o tempo inteiro duvidando de um valor fundamental da democracia. Como se ela estivesse sob ataque a cada dois minutos e no minuto seguinte nós fomos virar uma ditadura. Que manhã isso aconteceu? Que dia o Brasil amanheceu com o risco de um golpe, além das narrativas de algumas manchetes mal intencionadas? Então, eu não... Isso é manipulado, é trazido como espantálios. São pessoas que criam, pessoas que criam seus próprios fantasmas para trazê-los para a sala e se transformarem nos heróicos caçadores de fantasmas. E está cheio disso por aí. É isso que eu acho. General, tem, tem, sem dúvida, tem alguma... Tem muitas manchetes equivocadas. Não quero parecer corporativista aqui, sem dúvida alguma. Mas quando o presidente coloca um mas, quando perguntado se vai aceitar o resultado das eleições, quando ele diz que vai respeitar desde que elas sejam limpas e corretas, fica sempre uma dúvida. Quando ele chama o exército, se refere ao exército como meu exército, fica uma outra dúvida. Quando o ministro da Defesa adere a teses de eventuais fragilidades das urnas eletrônicas defendidas pelo presidente Jair Bolsonaro e que não tem nenhum vínculo com a realidade, pelo menos ninguém conseguiu comprovar essas teses, pelo menos ter a dúvida me parece pertinente. Garantir que nós seremos uma ditadura ou que haverá um golpe, que as Forças Armadas não vão aceitar o resultado, seria um passo além. Mas admitir a dúvida para um país que recentemente passou por um golpe de Estado não me parece totalmente descabido, nem narrativa. Não sei se o senhor tem essa mesma impressão. Eu te diria, Rafael, algumas coisas. Primeiro, eu não vi o ministro da Defesa defender irresponsavelmente a fragilidade das urnas. Veja bem, eu vou partir da minha argumentação te dizendo o seguinte, eu participei em 2018 de um grupo de assessoramento criado pela ministra Rosa Weber, então presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Participei, esse grupo é muito parecido com o que existe hoje. O grupo não teve repercussão na imprensa, não criou problema, não deu polêmica pela atitude de magistrada que tem a ministra Rosa Weber, muito diferente dos últimos dois ministros do TSE, que manifestam-se para o meu gosto muito mais do que deveria manifestar-se, ou com cuidado, que deveriam manifestar-se juízes. Ponto. Essa dúvida quanto ao sistema eleitoral, e eu parto do princípio de dizer, eu participei, gosto, prefiro e acredito no sistema digital. Ponto. Agora, eu acho que seria uma monumental irresponsabilidade de qualquer autoridade pública dizer que é um sistema inviolável, porque por tese, em tese, não existe sistema digital inviolável. Ponto. É possível utilizá-lo, mesmo considerando o conceito fundamental, básico, de qualquer sistema inviolável, por nenhum sistema inviolável, é assim possível, faz bem e será possível. Como? Mitigando os riscos. O que eu vi, e eu li todos os documentos do Ministério da Defesa nesse feriado, para poder conversar com vocês desde ontem, são documentos muito técnicos, acatados recentemente pelo ministro Alexandre de Moraes, que apresentam soluções, sugestões técnicas. A retórica do presidente, que é uma retórica dura, muitas vezes reprovável, é uma retórica, eu vejo como retórica de palanque, como eu vejo outras. Eu vi outras retóricas de palanque que são igualmente duras. Eu te pergunto, o que existe no cenário político brasileiro, do ponto de vista real, além de retórica, de ambos os lados, nessa polarização tremenda que a gente está vivendo, que permita dizer que a população brasileira vai aceitar uma aventura, de qualquer natureza. Veja bem, eu não olho para o presidente candidato, eu não olho para o outro candidato. Vamos olhar para a população brasileira, que vocês conhecem muito mais do que eu, porque lidam diariamente com ela. Essa população aceita? A imprensa aceitaria uma aventura dessa natureza? Isso colaria, duraria mais de cinco minutos? Dia 2 de outubro nós vamos ter eleições, se elas se resolverem no primeiro turno, estarão resolvidas e teremos um presidente assumindo ou reassumindo. Se elas não forem no final de outubro, teremos, em 1º de janeiro teremos, não teremos, veja bem, guarde isso aqui, não teremos o que disse responsavelmente o ministro Fachin nos Estados Unidos, afrontando o próprio país dele. Temos o risco de um episódio pior do que o 6 de janeiro, na posse do presidente Biden. Não teremos. Teremos uma... Olha, o Brasil afastou, em 2016, a presidente do maior partido que o país já teve, com a maior solidez ideológica que o Brasil teve, e que vinha, e que ainda tem, um dos maiores líderes políticos da história do Brasil. E no fim do dia do julgamento do Senado, naquele dia, quando a presidente foi finalmente afastada, os torcedores pela presidência enrolaram suas bandeiras, colocaram o ombro e foram para casa tristes, como quem tinha perdido uma final de Copa do Mundo, e não aconteceu absolutamente nada do que todas as tragédias que vinham sendo anunciadas. Esse é o povo brasileiro. O povo brasileiro não é o que participa das narrativas da tragédia hoje. O povo brasileiro está aí, crianças, velhas, nessas imagens que vocês mostram, comemorando, se alegrando. Agora, o presidente da república soube, com muita competência política, aproveitar-se de um dia do bicentenário. Isso é reprovável? Pode ser. Isso é o melhor? Talvez não. Mas há quanto tempo o nacionalismo, eu não gosto da palavra nacionalismo, há quanto tempo o patriotismo, nacionalismo tem outros, o nacionalismo é egoísta, o patriotismo é generoso, há quanto tempo o patriotismo estava esquecido? Recentemente, um candidato disse que verde e amarelo era uma e eu não repetiria a palavra no ar. Ora, há quanto tempo a gente vem negando, há quanto tempo a gente vem construindo histórias para revisar as nossas histórias? Há quanto tempo a gente vem destruindo construtores da nossa nacionalidade, cujos valores são bases, são marcas, são referências importantes para que a gente seja uma nação razoavelmente justa? Há quanto tempo a gente vem fazendo isso? Olha, as pessoas não gostam. Tem alguns milhares de pessoas que foram para a rua ontem com outro espírito. É isso que eu vejo. Eu não sou político, não sei analisar pesquisas, como os dois que eu já citei, o Molica e o... Alexandre Borges. Alexandre sabe fazer. Eu não sei fazer isso. Eu não parei para contar se, olha, não há negros, não há não sei o quê. Não é exatamente a imagem que eu vejo, mas, enfim, e eu não estou aqui como cabo eleitoral de ninguém. Tenho muitas restrições a todos os candidatos que estão aí. General, eu vou agradecer a presença do senhor, te desejar mais uma vez um bom dia. Nós temos que seguir aqui com outros assuntos. Nós conversamos com o general do Exército, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoen. Muito obrigada pela presença do senhor. Muito obrigado. São 8 horas e 33... Obrigado a todos que nos ouve. Obrigada, general.